Olá! Hoje o NutriChefe está em ritmo de festa caipira. Aqui na Uni9, nem a pandemia nos impede de festejar e lançar um novo desafio para a Chefe Mariane Bagotti. Ei! Marina, é você? Você tá loira? Gente, essa quarentena tá mexendo até com o cabelo do pessoal. Mudei, você viu? E aí, gostou? Ficou muito bom o seu novo visual. E aí, você topa fazer um prato típico caipira e nutritivo? É claro que eu topo! Agora eu quero saber se você sabe fazer um prato típico saboroso. Os pratos típicos mais conhecidos das festas juninas ou festas caipiras são o milho cozido, a pipoca, a pamonha, a paçoca. Bom, eu adoro paçoca. Pé de moleque, pé de moça, doce de abóbora, bolo de fubá, canjica, quentão, hum, pinho quente. Olha o fogo, Marina! São tantas gostosuras! Mariane, e aí, o que você pensou em fazer para a nossa festa caipira? Mas tem que ser nutritivo, hein? Não esquece! Não pode ser só gostoso. Vou fazer cupcake de paçoca. É bem fácil e você consegue fazer em casa. Vem comigo! Então, a gente vai começar colocando amendoim sem casca, torrado. Uma xícara, 150 gramas. E a gente vai processar. Pode deixar pedaços, tá bom? Esse amendoim eu vou deixar reservado. E não vou. Não tem problema se ficar um pouquinho no fundo. E eu vou colocar agora, três ovos. Meia xícara de óleo. Uma xícara de leite. Duas xícaras de açúcar. E agora eu vou bater. Limpo as laterais. E vou colocar metade da minha farinha. Eu preciso de duas xícaras e meia de farinha. Eu vou pôr metade no liquidificador e a outra metade eu vou misturar no bolo. E vou despejar naquela nossa... Naquele nosso amendoim primeiro que nós batemos, vou despejar aqui dentro. Vou colocar o restante da farinha de trigo. Uma colher de fermento em pó, fermento químico. E misturar. Agora, é só colocar nas forminhas. Eu tenho uma dica legal pra passar pra vocês. Eu gosto de utilizar a massa nesses copos medidores. Porque eles são mais altos e eles facilitam na hora de colocar dentro das forminhas. Vou aproveitar e mostrar pra vocês a consistência que deve ficar a massa. Não preencha mais do que dois terços da forminha. Essas forminhas é importante que elas sejam forneáveis. A paçoca vem agora. Agora é só levar ao forno a 180 graus por 25 minutos. Eu pensei em utilizar o milho de pipoca, que é um ingrediente típico das festas juninas. Mas que casa bem com um filminho, um futebol, um sofá. Pra sua pipoca ficar saborosa, nutritiva e muito chique, que tal temperar de um jeitinho bem diferente? Com sal de ervas. Vamos lá? A ideia do sal de ervas é que você pode utilizar menos sal nas suas preparações. E, ao mesmo tempo, você pode colocar um sabor a mais em qualquer preparação que você vai fazer. Pode ser no arroz, no feijão, nas carnes. E assim você utiliza menos sal. Então pra gente fazer nosso sal de ervas e temperar nossa pipoca, vamos precisar de orégano, de salsa, alecrim e cebolinha e sal. Então você vai pegar todos esses temperos, misturar e colocar num recipiente já próprio pra você temperar a sua pipoca ou o que mais você quiser temperar na sua casa. Eu já terminei o meu tempero aqui. E você, Mariane? Ainda tá fazendo o seu cupcake? Ou já terminou? Olha como ficou! Fica bonito, né? E a gente pode utilizar outras forminhas, como essa daqui. Elas são fáceis para desenformar. E o principal. Então, enquanto ela come a paçoca daí, a gente vai estourar nossa pipoca daqui usando o nosso sal de ervas. Vamos lá? Pronto, nossa pipoca já está pronta. Agora vamos temperar com o nosso sal de ervas. Então, você vai pegar aquele recipiente onde você misturou as ervas com o sal e vamos jogar aqui um pouquinho. Pra finalizar, eu gosto de colocar aqui o alecrim fresco pra dar aquela cor e aquele cheiro gostoso também. E o sabor. E tá pronta a nossa pipoca. E aí é só degustar. Hum! Uma delícia. E aí, gostou? Curta e compartilha. E aí, out of there. E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou?